muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos, seguimos para mais um dia de trabalho hoje é domingo, domingo dia 11 de outubro de 2020, beleza gente, saindo agora aqui de Cáceres aqui do posto Rio Paraguai, ontem eu havia dito, chegando em Pontes de Lacerda, comecei a mudar de ideia no tocante a viagem, eu comecei a mudar de ideia, porque eu estava com a ideia de ir até o Cuiabá, eu quero deixar, só quero explicar para a turma, é o seguinte, que a ideia minha de ir até o Cuiabá, eu só iria se eu chegasse aqui nesse posto ontem à noite e não tivesse vaga, mas por sorte eu achei vaga aqui, entendeu, aí eu fiquei, daí então eu peguei e fiquei por aqui, porque ontem eu rodei muito, ontem eu rodei mais de mil quilômetros ontem, um pouco menos de mil quilômetros na verdade, eu não sei o certo, fugiu da memória agora aqui a quilometragem, mas é isso aí, aí eu dormi, tô saindo agora, entendeu, saindo agora aqui, pelo horário deles, seis horas da manhã pelo horário deles, seis e vinte da manhã mais precisamente, né, agora tô indo aqui, sentido Cuiabá, vamos que vamos. E o que vai! Tchau, tchau. 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 Pois é, meus amigos, estamos aqui agora chegando, 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 chegando no Cuiabá. Aqui já é o Cuiabá, na verdade, né? Agora, o que eu irei fazer agora? Agora, passei ali no Marajó. Fica-se de passagem, o melhor posto do Brasil. Olha. Ai, ai, agora estamos aqui. Agora são... Está cedo aqui ainda, agora é 9 horas da manhã. Eu só abassei, acho que eu vou acelerar, entendeu? Eu abassei e irei acelerar. Chegando aqui no Marajó, né? E aí 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 O que é isso? Tá cheio hoje? Pois é, meus amigos, agora o que eu irei fazer agora? Qual é o passo? Vou parar aqui, vou abastecer, tem que completar aqui, tá? Aí completando aqui, aí depois a próxima parada pra abastecer só lá em Campo Grande. Tá aqui mais ou menos um pouco mais de 700 quilômetros daqui, 750 pra ser mais preciso. Aí eu abasteço aqui e lá em Campo Grande abasteço de novo. Só que em Campo Grande eu vou colocar só o suficiente pra chegar em Chapecó, entendeu? Porque lá na matriz, lá na matriz, é... Lá na matriz completa, né? Mas é isso aí. Vou pausar por aqui. Minha vaguinha ali, assim. Pois é, abastecido. Tudo em ordem. Agora... É só seguir viagem novamente. Como tá muito cedo, eu pensei, sabe? Sei lá, eu pensei em esperar... Eu pensei em esperar pra almoçar aqui, né? E assim já pedi pra lavar minhas roupas. Só que como tá muito cedo, eu não vou ter paciência. A minha ideia hoje é almoçar lá em... Lá no Rondonópolis. Assim, eu já almoço lá no Rondonópolis. Já faço o que eu tenho que fazer. No caso, eu vou ter que pedir pra lavar minhas roupas. E... De repente, eu até já posto essa parte da viagem já hoje. Assim não fica muito pesado. Tá bom? Ah, vamos que vamos aí. Meus amigos, lembram que na viagem passada... No vídeo... Aliás, no vídeo pass... Na viagem passada... A minha viagem de Araguari... Pra Manaus, porém, eu fui até o Maitá. Lembram que eu disse que eu ia dormir na base da PRF? De Rondonópolis? Pois então, foi nessa base que eu dormi. Naquela viagem. Não só naquela viagem, né? Mas em tantas outras viagens... Que... Quando eu venho pro Mato Grosso. Aqui, ó. É aqui que eu fiquei. Eu fico aqui, às vezes. É aqui que eu fico, às vezes, ó. Ou aqui, desse lado, ó. Agora... A viagem passada, eu fiquei no meio. Eu não fiquei aqui, não. Porque tinha caminhão. Mas... Eu fico aqui, no meio, ó. Aqui no meio e um pouco mais ali na frente. Entendeu? Tá? Mas isso quando... Como eu disse no vídeo anterior. Eu vou repetir aqui pra vocês. Isso quando é muito fora de hora. Quando já é meia-noite no horário daqui. Onze e meia no horário daqui. Até dez e meia, dez horas. Nove horas. É... Às vezes eu fico aqui por quê? Por causa dos postos. O posto tá muito cheio, entendeu? Aí já não tem lugar. Quando eu vejo que isso vai acontecer também. O que que eu faço quando isso vai acontecer? Eu já me programo, tomo um banho antes, né? Porque aqui não tem nada. Aí eu já chego, já encosto e já durmo aí. Beleza? Vamos aqui agora. Chegando agora. Agora no horário deles é uma hora da tarde. Nosso horário são as duas. Então agora... Agora que eu irei almoçar, né? Eu vou almoçar no ursão lá em cima. E... Vai depender muito aí. Se a lavanderia da mulher, se lá estiver aberta. Eu já vou pedir pra ela lavar... Pra ela lavar umas roupas minhas. Né? Se não tiver, eu só vou almoçar. Tomar uma duchinha só e ó... Vou acelerar agora. Estamos aqui agora. Esse aqui é o posto ursão. Agora eu vou almoçar. Vamos ver se a mulher das roupas vai estar ali. Se ela estiver ali, beleza. Se ela não tiver... Se ela não tiver... Eu só vou almoçar mesmo. Vamos aproveitar e tomar um banho aqui e vou embora. O postinho aqui também é muito bom. Eu indico, viu? O postinho aqui é bom demais, cara. Só o problema agora que... Percebe-se que tá... Tá cheio, hein, cara. Tá lotado. Será que eu vou ter lugar de encostar esse caminhão bem encostado? Pra ficar no jeito de sair? Deixa eu pegar o freio motor aqui.